Tentei fazer aí a live, não consegui, tô indo com a galera de Barra do Piraí, galera aqui, que veio comigo aqui, estamos juntos aqui, indo agora pra van, não tô indo pra aquela rede não, se quiser patrocinar meu canal, pode patrocinar, tô indo para van, que a gente veio, parabéns pro Ceará ter ficado na primeira divisão, parabéns aí pra vocês, galera do Ceará passando por aqui, a gente tá indo pra van, Tentei fazer a live, não consegui, como eu falei, porque a internet deu um zika vírus, mas é aquele ponto, né, mais tarde tem o vídeo, beijo pro Sassá, beijo pro Sassá, Série B, galera aqui mandando beijo pro Sassá, valeu, valeu, irmãozinho, valeu, galera do Ceará aqui, feliz da vida, e torcedor do Ceará, cadê aqui, vou falar com a galera do Vozão também, Parabéns, 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 parabéns a galera do Ceará aí, a galera do Ceará aí, mas vou tentar resumir o que eu vou falar mais tarde na live, pra gente conversar sobre o Botafogo, outra partida que eu coloco assim, foram 20 minutos até que aceitáveis do Botafogo, né, time com uma imposição, tentando alguma coisa, os meninos bem, Luiz Henrique fez um bom jogo, até quando teve pernas, porque tem aquele desnível, né, de jogador profissional, jogador da base, ele sentiu esse desnível, a gente também teve um bom desempenho do Juan, o Lucas Barros, que era um jogador, foi até que o Lucas Barros não foi tão mal como nas outras partidas, defensivamente ele deu alguns moles, mas ofensivamente ele foi bem no primeiro tempo, fora o Valentim, a galera tá pegando muito no pé do Valentim, assim, acho que totalmente de maneira correta, porque o trabalho do Valentim é muito ruim, o Valentim, ele é um técnico, é, igual, o João Paulo, parece que não ia aguentar jogar os 50 minutos, mas cara, você tem que ganhar o jogo, você tem que ganhar o jogo, aí você me coloca o Enderson, que era pra ter começado o jogo, era pra você ter começado com o Enderson ali no lugar do, do, do Jean, ah, o Jean correu, deu carrinho, lutou, ó, Botafogo tinha que vencer o jogo, tinha que vencer o jogo, e você vê, a partir do primeiro minuto técnico, que deu sorte pelo Marcos Vinícius ter feito aquele gol, deu muita sorte do Marcos Vinícius ter achado aquele gol, e se machucou, né, Marcos Vinícius é aquele negócio, né, o cara se machucou e quis sair por cima, né, ah, vou machucar, vou sair por cima, dane-se, vou sair, é, foi lá, a galera falando que ele foi tomar uma bombinha de asma, mas a realidade é o título aqui do vídeo, e mais tarde vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. O que a gente conseguiu fazer nesse ano, é, ter ficado na primeira divisão já é um prêmio, perdemos a vaga na Copa Sul-Americana, é, perdemos mais de 2 milhões e 100 mil reais que a gente poderia ter ganho hoje, e não ganhamos, né, porque seriam 900 mil em relação a, ai caralho, quase caiu aqui, é, 900 mil em relação a posição do Campeonato Brasileiro, que na realidade a gente não ganhou, vai ganhar 11 milhões e 900, né, poderíamos ter levado pra casa 12,800, e mais 300 mil de premiação pela primeira fase da Sul-Americana. Mas nada disso aconteceu, a gente viu o time, novamente mal treinado, o time, um bando dentro de campo. E o pior não é isso, o pior é que teremos que aguentar mais um pouco de Valentim, pelo que parece, né, que existe essa pretensão do Valentim continuar, já que ele... Já, a galera que tá aqui falando que se... Não, tem que assistir e dar like, tem que assistir e dar like, tem que assistir e dar like. Fora Valentim! A galera querendo fora a Valentim aqui. Valentim, digamos que virou o que a torcida botafoguense não quer. Não sei se na hora que eu tô postando esse vídeo já houve uma coletiva em que Ricardo Rottenberg vai anunciar que ele vai, teoricamente, permanecer, né, sair da vice-presidência, mas um grupo vai tomar conta do Botafogo, um grupo lá com ele, com o Claudio Gudi, com o Gustavo, não, perdão, com o Monte Negro e com o Manuel Reina. Esse grupo vai continuar tomando conta do Botafogo e vamos ver, vamos ver. Então, daqui a pouco, mais tarde, a gente troca uma ideia na live e a gente fala um pouquinho com mais calma. Vou chegar em casa aí por volta das nove, nove e meia da noite e a gente bate um papo um pouco melhor. Isso se Deus quiser, a estrada estiver boa, porque tomara Deus que... Se não tiver arrastão... E... Fica, Gabriel. Foi a melhor coisa que houve no jogo hoje. E outra coisa, alô, jogadores do Botafogo, que falta de respeito que vocês tiveram com a torcida do clube. Uma torcida que salvou o time da Degol. A torcida do Botafogo salvou. E eu só vi o Gabriel indo lá no meio de campo e o Juan. E o Juan. Eu vi o Marcelo fazendo isso lá no Oeste. Mas ali, mesmo com o empate, eram para todos os jogadores irem no centro de campo e saudá-los. Porque... Se não fôssemos... Nós... O Botafogo não teria ficado na primeira divisão. Isso é o ponto. Esse é o ponto. Agora, é começar a pensar na estruturação do time. Opa, agora estou aqui... Estou no blackout. Estou no blackout aqui. É... Melhorou. Estou aparecendo novamente. Então, é torcer que... Opa, é a iluminação aqui, ganhando um auxílio luxuoso. Fora Valentim! Fora Valentim! Aí, ó. Fora Valentim! É o grito em todos os cantos. Fora Valentim! Fora Valentim! Aí, mais erra aqui, ó. Fora Valentim! Aí, ó. Chega, Valentim! Some, Valentim! Fica, Gabriel! Aí, ó. Fica, Gabriel! Aí, ó. Fica, Gabriel! Valentim errou o tranqueiro. Só uma live de frio burro. Lá de na região serrada. Espera aí, ó. Lá da região. Agora não. Tem que trazer um cara calejado. Eu estou falando, precisa de um cara calejado. É a voz do povo, ó. Chega de amadorismo. Pelo amor de Deus. Se não fosse Montenegro, a gente tinha caído. Essa é a verdade. Viemos lá. E, ão, ão, ão. Montenegro tem razão, né? Porque esse time é o pior time da história do Botafogo. Vou te falar. É pior do que o time de... Ninguém ama como a gente. Viemos lá da região serrana, Nova Friburgo. Tá três horas e meia de viagem pra assistir o nosso glorioso. E assistir esse time aí que no segundo tempo muito mal atacou. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, valeu, galera. Essa galera de Friburgo aqui falando sobre o jogo. Agora vamos entrar aqui na van pra ir para a Barra do Piraí. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E mais tarde tem live. Fui. Abraço. Galera, vamos terminar assim, ó. Fogo! 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 Fica, Gabriel! Fica, Gabriel! Fica, Gabriel! Fica, Gabriel! Fora, Valentim! Fora, Valentim! Ei, Mufa, Ré! Não, sem palavrão, sem palavrão, pelo amor de Deus, sem palavrão. Valeu, galera. Forte abraço. Daqui a pouco tem live lá no canal.